Vento que passa, já leva-me contigo, que sou folha caduca do outono, Pobra, machucada e sem abrigo, na fria tristeza de não ter dono. Leva-me e deixa-me cair no deserto quente da lembrança. Pode ser que me veja uma criança, que me devolva a esperança de um novo por vir. Legenda por Sônia Ruberti